De volta aqui no Palácio das Festas, hoje eu tirei o dia para mostrar para vocês a área de descartáveis e também a confeitaria. Gente, é completa mesmo a loja. O Palácio das Festas tem tudo para você fazer a sua festa e ela ser um sucesso. Olha, tem formas aqui, tem aqui uma parte toda dedicada aos biscoitos. Olha que detalhes lindos, gente, mas aí você está falando, nossa, já está passando para os detalhes de eu colocar em cima aí do meu cupcake ou de algum outro doce que eu quero fazer. Ok, tem aqui para você começar, então. Tem aqui, olha, os cortadores, tem aqui forminhas. Então, quando eu falo que é completo, é completo mesmo. E vamos fazer o seguinte, quero te mostrar também descartáveis, só o que eu falei para você, né? Olha só, gente, não é só isso aqui não, tem muito mais, é porque eu não consigo te mostrar tudo. Então, tem copos descartáveis, pratinhos descartáveis, preço, você está se perguntando? Pratinhos descartáveis a partir de R$0,65, ele colorido, gente. Olha que bacana, você vai poder enfeitar a sua festa aí toda e vai ficar bem bacana. Não esquece que aqui você também tem painéis, tem a parte toda de balas e doces para você poder fazer as lembrancinhas. Então, olha, faz o seguinte, vem conferir, eles estão aqui na Avenida Marechal Campos e bem próximo aqui já à Avenida Vitória. Você não vai se confundir, não vai ter erro. E o telefone deles é o 3024-2220. 3024-2220. Vem conhecer o Palácio das Festas, gente. A loja é enorme, está aqui prontinha, esperando por você. Acorda de novo. E aí E aí E aí Obrigado.